Então faz o seguinte, continuando aqui a história da onda dos pais orgulhosos dos filhos, nós vamos falar agora da jornalista, da grande jornalista Sandra Neemberg. Ela fez uma postagem, inclusive, emocionada ao saber que a filha dela passou no vestibular. Ela se emocionou, ela ia começar a gravar, né? É, aí ó, mais uma filha que passou no vestibular. Olha só nas fotos como ela tá emocionada, gente. A Sandra se emocionou demais aí a comemorar esse marco na vida da sua filha, a Elisa. A Elisa mora lá nos Estados Unidos e ela foi também aprovada na faculdade. Aí a Sandra comentou bem assim, ó, a emoção de uma mãe recebendo a notícia, bem no meio da gravação que ela tava, né, da filha que passou na faculdade. A gente vê que ela ficou visivelmente muito emocionada. Olha aí, ó, olha aí, ó. Essa tem vídeo da Elisa, hein? Ela tava no Chroma aqui, ela ia começar a gravar o programa, né? É filha da Sandra Neemberg e do Palha, né, do Ernesto Palha. A Elisa, ela quer investir na carreira artística, sabe, Jasson? Com foco no teatro musical. E ela é a filha única da Sandra com o colega de TV, né, o Ernesto Paglia, que, aliás, a Sandra tá casada há 26 anos. Agora sim nós temos vídeo da Elisa. Tem mesmo? Tem. Pode chamar. Pode chamar. Tá bom. Agora tem. Vamos ver. Mais uma vez o dia está começando Às sete em ponto devo varrer o chão Tudo em ser ar polir pra ficar brilhando Faço assim e no fim sete e quinze já são Então começo a ler um livro ou dois ou três A minha galeria eu pinto outra vez Depois violão e tricô Tentando imaginar Quando minha vida vai começar Aí a Elisa, que linda. Que bosta. Ah, e canta bem. Tem uma voz bonita, né? Tá. Lembra-se o timbre da Sandra. Aí a cara mistura a cara do Palha. O Palha. É. E tal. Eu achei muito Paglia esse vídeo. Muito Paglia. Ah, você que escolheu, Judite. Que piada. Olha, mas eu posso... Quem que pôs esse vídeo aí? Você que pôs. Muito Paglia. A cara do Palha. Muito Paglia. Ah, entendi. É Palha. Fala. É Paglia. Mas é uma graça. Então, Paglia é palha em italiano. É a mesma coisa da Aralcária. A Aralcária é uma árvore desacerbáceas cujo é o fruto, o pinhão. Não tem nada a ver com a Aralcária. A Aralcária... Estão falando Palha. Ela tem maior incidência na cidade de Aralcária, que leva o seu nome. Por isso que é Aralcária. Tá bom. Campo Largo. Cecília, por favor.